Aí galera, como que vai estar o eventinho, hein? Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto, galera! Como vocês podem ver, já no começo desse vídeo, estou dentro da Lamborghini Aventador do Andinho, e aí Andinho, só de boa? Vem galera! Galera, estamos indo em um evento agora, que o pessoal da Boca Mafra chamou a gente, e estou dirigindo esse carro, estou meio tenso, estou nem conseguindo falar com vocês direito, estou dirigindo um carro de 6 milhões aqui, então imagina a minha atenção! Então galera, a gente está indo em um encontro que vai ter vários carros, vocês vão curtir bastante esse vídeo, o Andinho soltou na mão o carro e falou, vai dirigindo, eu falei, vou, mas vou com a cautela aqui, porque já sabe, né? Então vem acompanhando galera, que esse vídeo vai estar bem da hora, eu vou gravar os carros pra vocês, que vai ter bastante carro legal, tá? Estou deixando aqui no primeiro link da descrição, o Instagram do Andinho, se você quiser acompanhar os rolês de Lamborghini Aventador e tudo mais, está no primeiro link da descrição, o Instagram dele segue lá, fechou? Então, bora pro vídeo, valeu! Aí galera, vou gravar pra vocês aqui, vendo o carro, é bonito, né galera? O que chama de atenção esse carro na rua, vocês não estão entendendo, aqui ó, o teto em Alcântara, essa é uma Aventador S, falam que só tem 6 dessa no Brasil, das Aventador S, e o ronco do V12, sensacional! Tem que falar, ó, olha lá galera, ó, o ronco galera, é absurdo, os pipocos que dá, não dá, não dá pra descrever a sensação, Então, quer dirigir um carro desse aqui, só quem realmente já dirigiu, que vai saber, viu? É muito da hora! Aí galera, como que vai estar o eventinho, hein? GT3 992, McLaren 720S, 488 Spyder, um monte de Porsche, Lamborghini, tamo na Aventador aqui chegando, caramba Andinho, que não é pra arrumar hoje, hein? Rolêzinho brabo, hein? Rolêzinho brabo, hein? Da hora, né? Gosta pouco, né? Não consigo nem falar, velho! Falou o cara que tava de Aventador, né? Ah, mas não! É... De fora speed! De fora speed! Aí galera, chegamos aqui, ó, na terceira da Boca Mafra, a gente vai dar um rolê, né? Ó a galera da Boca Mafra aí, todos os carros deles, ali ó, essa é muito louca também, viu? O tanto que esse carro é bonito, o ronco desse carro, esse aqui também é muito bonito, velho, que é o da GT3, né? 992, eu vou usar ali, ó, a McLaren 720S também, maravilhosa! Ferrari 488 Spyder, configuração bem diferenciada, é azul com interior vermelho com branco, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, eu particularmente não gosto muito da configuração, o carro é maravilhoso, tô apaixonado por esse carro! Esse carro, na verdade, qualquer cor ficaria bonito, né? Mas eu não teria nessa configuração aqui, mas é bonito! Aqui, ó, Porsche 911 Turbo, aqui sim a configuração que eu teria, ó, 488 Spyder, vermelhona, com interior caramelo! Com cintão vermelho, cinto selfie, né? Muito bonito! Aqui temos a Huracan, que é do José, lá de Supercaus Alphavilla, inclusive, que é parceria com a Boca Mafra também, muito bonita essa Huracan, tá com escapizão feito, tá com coletor, escapizão brabo, viu? Daqui a pouco vocês vão ver, então! E esse é o cara que vende uma quase mais Porsche do Brasil aqui, ó! E aí, cara! E aí, gatão, só de boa? Bom te ver aqui, junto com a gente, cara! Bom, tamo junto, mano! Sabe quando eu venho pra Balneário, eu sempre passo aqui, né? Pra estigiar a Boca Mafra aí, da hora! Sempre de vocês aí, que acompanham, o cara é fera demais! Tamo junto! Tá em casa, né, meu mano? Valeu! Ó, no rolezinho, viu? E da hora esse role que vocês estão proporcionando hoje, né? Diferente, né? Diferente, né? Eu vim de aventador agora, meu Deus do céu! Deu pra escutar longe, já, tu chegando! E os pipocos! Pipocos e o cheirinho do freio, né? É, um pouquinho! Tamo junto! E olha quem veio pro encontro hoje também! Ah, neném! Fala aí, filha! Fala, já tô começando já nos carros, já! Ah, quer pegar o celular! O que a gente tá achando do encontro? E esse qual carro você gostou mais, Helena? Daquele laranjinho ali! Do laranja, né? 727! Bobinha! Fala, né, filha? Daqui a pouco é você, viu? Tô no rolezão! Vamos passear? Vamos! Vai ficar surda, tadinha! Gatona, papai! E aí, amor? Pipoca de fora! Nossa, mano! Muito top! Faz muito barulho, né? E saiu o labaredo, amor! Sai o labaredo, né? Eu fiz de propósito ali pra sair, né? E muito engraçado, olha a Sofia! Ela acaba assim, eu tô escutando o meu carro! Ela entende tudo também, né? É, muito massa ela! Ela é muito fofinha! Muito bonitinha! A deles, inclusive! Ah, eles tão ali, ó, lá, tirando foto lá com o carro lá! Vamos lá, ó! Sofia, eu vou perguntar pra você qual carro que é esse aqui, ó! Que eu sei que você sabe! Ferrari! Olha! É muito inteligente, Sofia! E aquela ali do lado, né? Ah! Tá muito esperta, viu? Fala pro próximo! É, galera! Ela é muito inteligente, velho! Ela tem 5 anos de idade e já sabe todas as marcas! Qual que é esse aqui? Qual que é esse aqui? Porsche! Olha! Caramba, Guilho! E esse aqui, ó! É igual vermelho! É, tá no sangue! Não adianta, né? É igual minha filha! Daqui a pouco, tá com 5 anos e vai também tá assim, ó! Ela sabe de todos! Sim! Não precisa! Daqui a pouco ela vai aprender, galera! Muito da hora, velho! Gratificando demais isso aí! Então, bora dar um rolê! Acompanha o vídeo aí que vai tá bem da hora! Aí, galera! Agora eu vou de carona porque eu tô tenso andando com esse carro de verdade mesmo! E agora vai um monte de carro andando! E eu não quero ficar perto desses carros! Deus me livre, velho! Então, deixa com o dono! Deixa com o Andinho! Que ele vai no toque da nave agora! Olha aí, Andinho! Tá aqui, ó! Até bom que tira a responsabilidade da minha... Da minha, viu? Deus me livre! É dar contutos de milhão de carro aqui! Na verdade! Na verdade! Tá na hora de abastecer! Por isso que o Vitinho foi do lado! Ah, tá bom, viu? Eu não! Deus me livre, velho! Se eu der a minha Lamborghini na troca, não paga o prejuízo! Então, deixa o dono, bicho! Vamos lá atrás, amazinha! Então, galera! Vamos descer agora o Morro da Rainha ali! Se não me engano, é isso que chama, né? Morro da Rainha! Vai pegar aquela paisagem maravilhosa de balneário! Estamos aqui no comboio e estamos em terceira aqui, ó! Tem a McLaren 720S, GT3 992, lá atrás está o Huracan, tem outra Ferrari lá atrás! Acelerou, hein? Por vídeo não dá, galera! Vocês não estão entendendo! Por vídeo não tem como! E aí, galera! Me chama de atenção aqui, né? Todo mundo pega o celular pra gravar! É impressionante! Olha, muita atenção! Tomando um comprimento! Olha o aceleradinho aqui! Eu acho que o robô acelerou! Não, espera! Galera, tem 488 ali na frente, tem McLaren 720S, tem Porsche GT3, olha lá! Está tudo ali na frente, ali, ó! Não tem ronco pra escarra! Meu Deus! Não tem ronco pra aventador, esquece! Olha, rapaziada, para o balneário, olha isso, ó! Olha lá, a menininha quer tirar foto aqui, ó! Deixa eu abrir pra ela aqui, ó! Aí, olha lá, que legal! Aí, tá! Fazendo alegria daqui dessa sala! Tá demais! Porque é de 0 a 90 anos! Exato! De 0 a 90! Quando eu tinha essa idade, galera, era exatamente assim, ó! Ficou uma doida pra entrar num carro desse pra poder tirar uma foto! Que da hora! Paramos o trânsito! Pra poder tirar a foto, ó! É você filmando? Não, 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 não! O negócio é como evento aqui em Balneário, né? Para tudo Vai devagarinho, vai chegando a tua posição de volta lá Tô apertado Aí galera, bora descer aqui então Mostrar os carros pra vocês Parte aqui, ó Ferra, faz barulho, né? Aí cai, se você assistiu esse vídeo, hein? Era sua, hein? É bonito também, né? 120S Colou Tá doido Vou ficar pra trás do Ferrari Não vai ficar não, né? O Ferrari acelerou Tá doido, galera, aqui acabou com tudo, velho Balneário aqui, todo mundo já tá vendo as naves aqui andando Virou um evento, literalmente, tá? Balneário inteiro andando Mas não dá, que mais berrandinha é a sua, viu? Ventador Tá de parabéns Ah, só a nave, ó É verdade, né? Mulher dirigindo Essa imagem aí, galera Então olha o rolê, viu? Olha o rolê, viu? Olha o rolê, viu? Olha o rolê, galera Agora vem barulho Desliguei o rolê Tem que desligar os dois Tem que desligar os dois Aí, galera, é o seguinte Vou mostrar pra vocês um pouco do rolê Como que faz? Tô surdo, rapaziada Tô surdo que é muito alto Muito alto Então, galera Esse foi o rolêzão de hoje aí pro Balneário Vocês acompanharam comigo Olha lá as naves aqui Que mais berrou, que fez barulho aí Com certeza foi o Aventador Que faz muito barulho E aqui também faz barulho, hein? Tem coletor, tem tudo Gora demais Andinho, obrigado pelo rolê Mais uma vez Valeu demais Galera, tá no primeiro link da descrição Segue o Andinho aí Porque, mano, gente boa Humilde Se quiser ver conteúdo com o Aventador aí, ó Tá com ele agora Esse Aventador já é famoso na internet Muitos devem conhecer Mas segue ele lá Tá com ele agora E o bicho, mano 100% humilde Gente boa demais Gente trocando ideia Dando uma acelerada Tenho certeza que vocês vão gostar Do conteúdo dele E ainda mais Porque também ele trabalha Na área automotiva Então acompanha lá Fechou? Esse foi o rolê de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like e compartilha Se não me segue no Instagram Me segue lá no Instagram Porque muita coisa Que eu não posto aqui no YouTube Tô postando lá no Instagram Vou ler os stories Com os amigos e tudo mais Fechou? Até nóis Abraço Valeu Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma